Do campo ao pódio, muitos sojicultores participam do desafio nacional de máxima produtividade de soja e os melhores foram então reconhecidos. Esse é o tema do nosso próximo assunto aqui no nosso jornal. Vamos saber aí a média de produtividade, os vencedores da safra 23-24, porque eu converso agora então com o Marcelo Rabi, presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil. Muito bem-vindo, boa tarde. Tudo bom, Simone? Obrigado aí pela oportunidade, obrigado ao canal Agra Mais por estar abrindo essa oportunidade para falar um pouquinho de produtividade de soja. Marcelo, me corrija aí se eu pronunciei certo ou não o seu sobrenome, fala para a gente. O desafio é o Rabi. Rabi, então vamos lá, então, Marcelo. Missão do desafio, falar para a gente, antes da gente chegar nesses números, como é que surgiu esse desafio aí nacional? O desafio ele nasceu da, como a gente acabou de ver, várias reportagens aí passadas por vocês, o Brasil é o país da soja, nós temos um papel muito importante como fornecedor de alimento e agora, como o ministro bem falou, de produtos também industrializados, agropecuários industrializados. Então, assim, nós temos um papel muito importante de prover alimentos. E prover alimentos com produtividade, respeitando muito o meio ambiente. Então, o desafio surgiu exatamente de como que a gente consegue promover esse aumento de produtividade, produzir mais ou menos. E aí surgiu o desafio do SESB. O desafio é, a cada ano, alavancar, então, essa média da produção nacional. Fala em relação à produtividade dos campeões, como é que foi? Claro, claro. O campeão nacional, ele produziu em torno de 140 sacos por hectare, arredondando. Foi 139,85. A média nacional é em torno de 53. Lembrando que esse ano, essa última safra, nós tivemos um ano climático muito desafiador. Tivemos muita seca em muitas regiões e tivemos muita chuva na colheita. Então, tudo estava desenhado para ser um ano muito impactante. No tanto que nós acabamos também vendo a zona do uso da BIOV, que nós tivemos uma produção nacional em torno de 150 milhões de toneladas, enquanto as perspectivas iniciais eram mais de 160 milhões. Então, teve um impacto. A expectativa nossa é que a produtividade fosse menor, mas pelo contrário. Todos os resultados dos mais de 6 mil participantes mostraram um aumento significativo no aumento da produtividade, que mostra que as boas práticas de produtividade, as tecnologias utilizadas por eles, realmente imprimem uma resiliência maior a estes produtores que trazem esses grandes índices de produtividade. Pois é, os números impressionam. Diante das dificuldades climáticas que você bem citou, os desafios econômicos também eu coloco aqui, não é, Marcelo? Mais 140 sacas por hectare, onde a média é 53. E eu te pergunto, como é que foi feita essa avaliação? E se o produtor pode chegar, outros produtores podem chegar a essa média aí? Porque quando a gente fala de 140 sacas por hectare é muita coisa, não é? Bastante coisa, bastante coisa. E, claro, o que a gente faz hoje é uma provocação. Então, para todos os sojicultores que estejam assistindo a gente aqui, são mais de 250 mil produtores. Hoje a gente tem 6 mil que representam pouco mais de 10%, em torno de 10% da área total de soja, mas são 10% que realmente conseguem influenciar a grande massa de produtores. Então, essa é um pouco da técnica que a gente usa para poder, então, transformar esse 10% em um impacto, digamos assim, continental, entendendo o tamanho da dimensão do Brasil. Este ano nós tivemos mais de 1.100 municípios. O que eles fazem? Por que o desafio é importante? Porque na hora que a gente, por exemplo, eu falo assim, Simone, na hora que eu vejo lá, todo mundo procura por que a Simone produziu quase 150 sacos, 140 sacos por hectare. Todo mundo vai lá e tenta entender o que a Simone fez para poder chegar nesse desafio. A ideia aqui não é que todo mundo produza 140 sacos por hectare. O que a gente quer é que entendam o que o produtor ganhador fez, retire dali as principais tecnologias, as principais práticas e apliquem na sua área comercial. Se isso, esse impacto de provocar, de ir buscar conhecimento e retornar, aumentar um, dois, três sacos na área comercial como um todo, o papel do Sérgio já está sendo feito. Então, o desafio é muito mais para criar a provocação. E a gente, pegando todos os inscritos, os 6 mil inscritos, e olhando o resultado do desafio e o resultado da área comercial dele, esse impacto existe. Então, mostra que essa ferramenta é uma ferramenta provocadora e que é uma ferramenta também de transferência de tecnologia. E é isso que nós queremos fazer e propor para o Brasil ser cada vez mais competitivo no negócio da soja. Está certo, os 6 mil inscritos, sojicultores inscritos, não é? Quais categorias que abrangeram, então, o desafio? E eu estava lendo, São Paulo e Paraná, os vencedores, os sojicultores, não é? Em Candoi, foi o campeão nacional e de Itapeva, em São Paulo, foi o campeão irrigado. Então, assim, é justo comparar regionalmente. Por quê? Climaticamente, em termos de solo, existe uma coerência dentro de cada regional. Então, a gente divide regional, região sul, sudeste, centro-oeste, norte e irrigado. Então, nós dividimos essas categorias para que a gente possa, então, ter um padrão comparativo regionalmente e que sirva de base regional para quem está naquela região olhar o que o pessoal de Candoi fez, que produziu 140 sacos e tentar copiar o máximo possível de tecnologias e aplicar na sua área comercial. Então, é dessa maneira que a gente opera para poder dar representatividade, para a gente poder dar maior detalhamento e respeitar, tecnicamente, as características de cada região. Nós completamos esse ano, se eu tiver mais um tempinho, Simone, nós temos 16 anos de CERP. Nós temos uma base de informações gigantesca. Mais do que nunca, a gente quer trazer essa informação agora e divulgar e trabalhar ela bastante para que o produtor, de uma maneira muito fácil, consiga ter acesso a essas informações desses 16 anos de desafio, de mais, em média, de 4 a 6 mil produtores por ano. Então, você imagina a base de dados rica que a gente pode transferir para o nosso produtor, para o nosso surgidor. Está certo, Marcelo. Muito obrigada pelas informações desse grande desafio. Ano que vem, com certeza, tem mais. A gente vai estar divulgando aqui. Mas, antes disso, se a gente tiver outros assuntos, chama a gente aqui para a gente atualizar o nosso público. Eu conversei com o Marcelo Rabi, que é presidente do SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil. Mais uma vez, obrigada, viu, Marcelo? Até logo. Obrigado a vocês.